Fala, Cê Luz, tudo certo? Eu não passei antes aqui, né? Eu tive um compromisso de cedo, minha boquinha tá um pouco torta porque eu tive dentista, então ela tá um pouco torta ainda, mas eu vou gravar o vídeo mesmo assim. Ontem, né, foi um dia muito, muito especial pra mim. Especial mesmo, né, porque foi o lançamento, o lançamento oficial, na verdade, do meu primeiro livro e também o primeiro dicionário de iluminação cênica do Brasil. Eu me sinto muito orgulhoso por isso, né? Até porque eu sempre fui, vamos dizer assim, um pouco desbravador nessa área da iluminação cênica brasileira. Um desbravador, assim, um pouco solitário, né? Até porque uma das coisas que eu aprendi na vida, quando a gente começa realmente a fazer com que as coisas aconteçam, a essa maneira da solidão, mas não é solidão de estar sozinho em si, mas essa questão, assim, de que você... É como uma matilha, né, que quando, de repente, ali um dos lobos, ele não se integra junto do grupo, ele se torna isolado pelo restante, porque o restante é tudo igual. E se ele não se adapta, ele começa a ficar sozinho. Então, isso seria uma espécie de lobo solitário. E é muito interessante isso, Celuz, porque eu tive muitos amigos que me apoiaram, né? Amigos, inclusive, que estão nos agradecimentos, né? Que sempre me apoiaram, sempre me deram muita força, dos quais eu faço questão de estar registrando eles no livro. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente vê muitos outros profissionais, né? Que, quando eu falei, simplesmente assim, numa forma até esnobe, né? Falei, ah, tudo bem. Só que, daí você vai ver, são profissionais que não saem da mesmice. Por isso que eu falo tanto da mesmice, Celuz. Por isso que eu falo tanto da gente fugir, da gente sair disso que a gente está acostumado, da gente tentar fazer com que reconfigure, de outra forma, a iluminação cênica brasileira. E eu sei que eu fiz isso ontem com primazia. Eu sei que eu tenho um trabalho totalmente autêntico, totalmente autoral. Sinceramente, eu estou cagando e andando para esse povo que não está nem aí comigo. Não escuta-cabeça com isso, eles sabem bem disso. Só que, no entanto, assim, eu estou marcando história. Mesmo sendo rejeitado em muitos grupos, do jeito que eu fui, mesmo sendo esnobado por muitos profissionais, dos quais eu já entrei em contato, no entanto, eu estou aqui fazendo algo diferente. Enquanto que eles, às vezes, eu vejo até copiando coisas minhas, copiando trechos meus, pegando posts meus e refazendo, corta a minha logo e põe, como se fossem eles que tivessem criado. Então, a gente vê assim que são pessoas que não vão sair disso. São profissionais ou pseudo-profissionais que se julgam, muitas vezes, acima, porque têm mestrado e doutorado, por incrível que pareça. Têm mestrado e doutorado, no entanto, não conseguem uma solidez profissional. Tem que ficar pulando de galho em galho, se preocupando mais com o alter ego, que vai estar proporcionando para ele algo bom. E, dentro daquele nicho de amizade, porque o nicho de amizade pensa igual, que é muito mais importante você ter um título, você ter um prêmio, do que realmente fazer diferença na vida das pessoas. E eu sei que eu fiz diferença, ontem eu falei isso, já recebi feedbacks aqui de profissionais que já adquiriram o curso, do qual ganharam. Eu faço questão de dar de presente ali o livro para quem investe. E, no entanto, você vê que pessoas que eu imaginava que fossem estar do meu lado, a partir do momento que eu falei que eu ia criar um curso, que eu estava lançando o meu livro, simplesmente assim, esnubaram e deixaram de lado. Só que eu faço acontecer. Mesmo sendo, entre aspas, um lobo solitário. Mesmo sendo rejeitado em grupos. Mesmo sendo criticado, até pelo meu gênio, pela forma com que eu conduzo as coisas. Só que eu não espero acontecer. Eu faço acontecer. Eu acho que aí é que está uma grande diferença minha, dessa grande maioria que, simplesmente, me deixou de lado. Me considero, sim, às vezes um lobo solitário. Por quê? Porque as pesquisas que eu faço, elas são totalmente muito... Elas não são focadas, por exemplo, em fazer com que... Em me preocupar com titulação. Eu nem tenho mais... Eu já tive vontade de fazer mestrado, doutorado. Hoje em dia eu já não tenho mais. Eu perdi o tesão. Até por ver muita coisa que acontece dentro da academia. É assustador. É assustador. Quem está fora, nem imagina o que acontece ali dentro. É muito parecido com o que tem aqui fora. Muitas vezes passando a perna em você. Muitas vezes querendo puxar seu tapete. Muitas vezes não aceitando a nova ideia que você tem, porque ali a vaidade é muito grande. É como aqui fora também. Às vezes as pessoas se preocupam mais com o prêmio que vai ganhar do que com aquilo que vai realmente realizar e fazer diferença na sua vida. Eu acho que está aí que está a grande diferença desse meu projeto que ontem eu fiz o lançamento dele e que está rolando e que está, sim, sendo maior do que eu esperava. Eu não imaginava que fosse tanto. Aliás, até os retornos que eu já tive, os feedbacks que eu já tive. Bom, mas é isso, Celuso. É isso. Com muita honra que eu fiz isso ontem e eu sei da diferença que eu causo na sua vida. Isso para mim é o que importa. Não me importa ser maior ou melhor. Não é isso que eu quero. O que eu quero é impactar a sua vida e mostrar para você que se eu chegar até aqui, você também pode. Tá, Celuso? Combinado? Então, qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo, tá? E se você realmente quiser investir nesse curso, que é um curso realmente para retomada, é um curso que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso, você vai ganhar de mim o dicionário de iluminação cênica e as duas aulas que a gente vai estar se encontrando dias 18 e 25 de outubro para a gente fazer um treinamento online sobre produtividade dentro da nossa carreira da iluminação. Beleza? Valeu? Então é isso, Celuso. Qualquer coisa me chama aqui para a gente trocar uma ideia. E é isso, sigamos iluminando o mundo. O que você acha? Bora? Bora iluminar o mundo!